E saiu o Catayama de novo, o Catayama é a grande revelação dessa temporada de 94. Vem fazendo corridas belíssimas, ele, o nosso Catagrama, já fica mais tempo na pista, menos na grama, e ele é muito engraçado. Na entrevista coletiva ontem disseram alguma coisa, ele não entende bem inglês, e ele disse assim, não entendi, pediu ajuda pro Damon Hill. E o Damon Hill resolveu brincar com ele e falou o seguinte, não, é pra você explicar como é que você me botou pra fora do grande prêmio da Alemanha. Ele disse, não, o problema é o seguinte, o Schumacher ia fazer duas paradas, ia com pouco combustível e passou rápido. Você ia fazer uma parada só, tava com muito combustível, você tava muito lento. Quando eu freiei, não deu pra você sair da frente, eu te botei pra fora. O Hill olhou pra ele e disse, como é que você sabe que eu ia fazer uma parada só disso aqui? Tem um mecânico seu que me conta tudo. Além de tudo, mantém um ótimo humor. O Catayama faz uma temporada belíssima, vem ali na quinta posição.